Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Neste Day E galera, saiu novidades aí, atualização, finalmente, hoje tô gravando na segunda-feira Próximo passe sai na quarta-feira, tá galera? A gente tava esperando essa atualização que eles falaram que ia trazer no finalzinho Pra ver se vai vir, provavelmente foi adicionado, tá? As novidades agora do próximo passe, agora, será? Vamos ver, galera, novidades da versão Já deixa o likezão aí pra fortalecer, já diria isso antes que você esqueça Tô só vendo a galera ir embora com o like, deixa o like aí, mano Eliminação das marcas da excelência A gente já avisou sobre isso faz um tempo, né galera? E agora eles colocaram em prática, ó As marcas da excelência como recompensas em eventos serão substituídas por outras recompensas úteis no show E por pontos do passe de batada A loja onde você podia comprar itens usando marcas da excelência será fechada em breve Corra, mano, e XP do passe? Não, 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 eu quero arma, né galera? Coisa pra TV... Files pro passe, vamos continuar Novas caixas com recompensas, né, ó Novas caixas foram adicionadas ao elenco de recompensas da temporada Se você perdeu algum visual de que gostava, agora terá a chance de obtê-lo Ou seja, você comprou, é... Se você não... você comprou e agora eles estão trazendo de volta, vamos ver, né? Mas se você for um colecionador e não tiver perdido nada Essas caixas vão lhe dar algo para adicionar ao seu arsenal Armas de fogo nunca se fiz mais Mudanças no calendário de eventos, hein? O calendário sofreu algumas alterações, a maioria delas é técnica E talvez nem seja notada, nada de transformação está parada, viu? Os mesmos eventos estão, galera... Melhorias técnicas, nessa atualização decidimos muito tempo aos aspectos técnicos O projeto não está parado, está sempre crescendo Ele existe trabalhos duro e meticuloso, né? Parte técnica para que você possa... Vamos lá, vamos colocar aqui, vamos ver o que teve de... Mudou já alguma coisa Bem, eu acabei de receber uma invasão aqui, tá, galera? Então, isso aqui está normal Eu também estou no inventário Eu entrei aqui para guardar Arambo! Então não tiraram, tá, galera? Provavelmente o bug também não, beleza? Deixa eu guardar aqui Ela está bem no meu inventário, né, galera? Vou guardar e já volto com vocês Prontinho, galera! Já guardei Arambo! Deixa eu tomar um banhozinho maroto ali O ícone do passe mudou, tá, galera? Dá uma olhadinha aqui Vamos ver aqui Cadê, 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 cadê? Tá! Olha lá, aqui mudou as marcas da excelência, tá? Passa aqui mesmo Nada, nada Aqui não vai mudar nada, não Pontuação, premiação, passe Não tem o que mudar, né? Compra nível Eventos, tá, galera? Eventos Casamata Bravo E a 3 Caraca, mano Eles vão tirar a marca da excelência Só pra deixar essa porcaria aqui, mano Na moral Olha lá, tiraram, galera Tiraram as marcas Já era Já era, mano Já era Só vai vir Olha lá, já era Não tem nada Mudaram as premiações aqui, ó Não vai vir mais marcas da excelência Que ainda veio, né, galera O evento Vai ser o último evento De marcas da excelência, hein? Caraca, mano Vai vir esse negócio Só com Ponto do passe, cara E olha aí A loja fechará Para sempre Em 25 Dias, tá, galera? Então a gente tem 25 dias aí Pra tá Utilizando ele Vamos ver se mudou Algumas coisas aqui Nas configurações Não Normal Se você tem peça ligado Vamos ver se tem algum modelo novo aqui Tá, galera? Mano, por enquanto Tá cedo, né? Pra gente poder tá Reclamando Porém ali É meio óbvio Que não vai ser interessante não Tá, galera? Tirar as marcas da excelência Pra colocar Ponto XP do passe, né? Tá, essas aqui Eu não tenho não Tá, galera? Mochila não teve nenhuma Opa íntima Tá, galera? Não vai ter Pelo menos Não adicionaram Aqui pra gente ver Tá? Então aqui Pelo menos não tem nada Trajes Tá, galera? Vamos ver os trajes Ip Tá Isso aqui já tem Tá Já tem tudo Aviador Comum Obtenha na loja Coelhinho da Páscoa Tá, galera? Aí, ó Ah, tem a Páscoa, né, galera? Então já tem uma skin nova aqui, ó Né? Caraca, tá chegando na Páscoa Então, ó Só que eu não Obtenha na loja do jogo Vai ser paga Vai ser paga Vai ser paga Tá Beleza Tô vendo que o jogo Vai ser tudo pago, galera Ah, sério Quer? Compre Vamos lá Vamos ver isso aqui Nas fotos Eu não poderia ter gravado Né, galera? As novidades foram essas, tá? A gente só vai ver as mudanças mesmo assim Quando der a quarta-feira, né? Que o Páscoa vai mudar E a gente vai ver o que eles fizeram Se esse Páscoa aqui Ele vai voltar ao C4 O que que vai dar, né, galera? Tô com 577 marcas da excelência aqui, ó Já comprada E agora tem o tempo agora, né, galera? Então tem bug aqui também Pra você poder tá aproveitando, tá? Beleza? Tá utilizando esse... Eu acho que vou até fazer um... Caraca, mano Isso aqui foi demais, hein? Eles vão remover os breganets ali As marcas da excelência já eram Escolha as recompensas Isso ali Ó, item muito raro Caramba, mano Deixa eu ver isso daqui, ó Temporada, eventos Isso mesmo, tá, galera? Já eram as marcas da excelência Vendo ter a sorte Vendo a fazenda Tá, é isso mesmo Aqui tava a comunidade chamada Que a da excelência escurta Colocaram carteira roxa Vamos ver, né, galera? Vamos ver Vamos ver se vai compensar O laboratório do Porto Mano, ponto do... Mano, esse negócio aqui De ganhar ponto do passe Mano, para, cara Então se vem ponto do passe Desse jeito, galera Isso aqui não vai mudar nada Isso aqui não vai mudar nada Esse Pásco vai até piorar Já que eles vão colocar mais eventos, né? Beleza? Então é isso Comenta o que você achou aí, tá? Tentei Procurei aqui pra ver Se tinha alguma mudança Não vi nada significativa, tá? Que nem eu falei pra vocês Provavelmente a gente vai verificar Essas mudanças aí Quando mudar o passe, né? E deixa aí, galera O que eu aconselho fazer É a gente ficar sempre É... Antenado Deixa eu dar uma olhada na cratera aqui Sempre antenado De olho aqui, tá? E qualquer novidade De comentar lá na comunidade Lá no Twitter No Facebook Na... Né? No Discord deles Oficial aí, né? Falar... Falar... Mano, não estamos gostando disso daí não E não comprar, né, galera? Dependendo aí Como é que for, né? Sendo que os passes Eles valem a pena, né, galera? Até esse passe ruim Aqui, ele valeu a pena, né? Os itens que veio Mas a intenção É melhoria, né, galera? A intenção é melhoria Será que eles vão melhorar Isso aqui mesmo? Não sei Vamos ver Beleza? Então considera deixar seu likezão aí Se inscreva no canal Pra você não perder nenhuma novidade, tá? Assim que vier aí A atualização A gente vai estar em live, tá? Com as novidades Sempre aí Um grande abraço E fui! Valeu, cadarão!